Quem ganha mais de um salário mínimo de pensão ou aposentadoria pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, vai receber reajuste de 6,15% nos benefícios. A medida foi anunciada hoje pelos Ministérios da Fazenda e da Previdência Social. Também foram definidos os valores para o piso e teto dos benefícios pagos pelo INSS em 2013 e as faixas salariais de cada alíquota de contribuição. Para mais detalhes, acesse o site da Previdência Social.